José! Boa noite a todos, super educado José, boa noite para você. Mestre, como a Multilaser consegue concorrer com produtos chineses? Existe algo que pode ameaçar essa capacidade? Olha, competição é sempre uma questão a se avaliar, mas a China não entrou aqui com uma operação... Desculpa, a Multilaser não é uma operação propriamente nova. A China não começou a fazer produto de baixo custo agora. O que a gente vê ali em parte na Multilaser é uma capacidade muito grande de se aproximar de operações chinesas e fazer o movimento deles aqui no Brasil. A gente está vendo isso com essa operação mais recente de parceria com uma empresa que opera Brasil, não gostou muito da ideia e aí está cada vez mais começando a querer passar aos poucos para a Multilaser, que é essa, me foge o nome, mas é uma de segurança, de câmera, estilo Intelbras, só que chinesa. Estilo Intelbras, assim, só bem por cima, só para dar uma noção. Mais câmera, circuito interno de TV, esse tipo de coisa. A gente vê também a DJI, a maior produtora de drone, entrando aqui no Brasil pela Multilaser. Então, assim, parece para a gente que é brasileiro que o Brasil é um lugar tranquilo e que é você entrar aqui, compete, blá, blá, blá. E não é assim. A gente vê várias operações que tentam entrar no Brasil, tomam uma raquetada porque não sabem lidar com o sistema que a gente funciona aqui, ou não entendem o público-alvo, ou não conseguem, mas estão acostumados com outro tipo de cultura, de público, de atendimento e por aí vai. Quando chegam aqui, começam a ver que o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque o brasileiro é um povo bem peculiar, então atender a gente como cliente não é a coisa mais trivial do planeta. E aí, o que a gente vê é justamente isso. A gente vê operações como Multilaser sendo muito mais bem-sucedidas em fazer essa parte de interação com o público brasileiro, contato com o governo, que é outra coisa que também não é trivial. O contato ali com o governo, a gente tem todo um esquema de jeitinho brasileiro, não é a coisa mais trivial do mundo de fazer. Então, assim, acho eu que grande parte da questão é essa. Você não consegue simplesmente entrar no Brasil e sair trabalhando como se nada fosse nada. A Multilaser, por exemplo, tem operação de fabricação, montagem de aparelhos lá na China. Então, acho que eles fazem justamente essa ponte bem interessante de um lado e outro. É a mesma ideia de você imaginar, pô, por que eles não entram aqui e começam a competir, montam um frigorífico aqui e começam a competir com a Minerva? Porque não é trivial lidar aqui. Tem toda uma questão de lidar com fornecedor, com comercial, com povo, com jeito brasileiro de fazer as coisas, com governo, lobby, por aí vai que não é trivial, não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de atividade. E aí, eu acho que nesse tipo de ponto, costumeiramente é falado, é dito, não lembro quem é a frase, mas costumeiramente é dito que o Brasil não é para uma dor. Por que não é para uma dor? Então, assim, a ideia de que vale o mesmo para o mercado financeiro. Ah, por que grandes fundos de investimento não entram aqui no Brasil e operam o mercado de forma mais intensiva? Porque não é assim para entender como é que funciona aqui. Por que qualquer burburinha acontece no governo e a galera sai correndo e liquidando título? Porque o nego não entende como é que funciona o Brasil, não é assim. Então, assim, eu acho que vale ali muito disso para as operações. E, ah, mas Cassiano, no que você se baseia? Você é muito de falar de empírico, empírico, no que você se baseia para falar isso? Ué, é só você ver. A gente tem essa operação aí de artigo de segurança, vídeo, câmera, monitoramento, circuito fechado interno. Então, você tem a DJI, que é a maior de drone do planeta, querendo entrar aqui, a outra já está aqui, mas a DJI ali de drone querendo entrar aqui no Brasil através da Multilaser. Então, assim, claramente as próprias operações chinesas veem ela como uma boa forma de operar aqui, terceirizando justamente essa operação. Então, acho que aquilo ali, existe a capacidade de ameaçar? Ameaçar sempre existe, disputa, competição, mas volto a reforçar, parece que o Brasil é um mercado, que é só entrar e sair competindo, mas não é assim. As pessoas não são poucas as operações que a gente vê tentando fazer de forma mais agressiva no Brasil, tendo que colocar o rabinho entre as pernas e sair fora, porque não é, não é trivial. Aqui não é trivial. Então, assim, acho que ela tem bastante tempo de operação, tem feito o trabalho dela muito bem e a gente vê justamente companhias chinesas de grande porte se associando a ela para poder ter acesso ao mercado brasileiro. Não vejo porquê a tentativa de competição mais predatória.